Bem-vindos ao site do MEC para Inovação e Criatividade na Educação Básica. O Brasil tem três grandes desafios a fazer na educação básica. O primeiro é quantitativo, o segundo é qualitativo, o terceiro é criativo. Ou se quiserem, nós temos que incluir, nós temos que melhorar e nós temos que transformar. Eu explico. O Brasil parte de um patamar de muitas crianças fora da escola. Nós conseguimos colocar praticamente todas as crianças na escola, crianças e jovens adolescentes, no Fundamental 1 e Fundamental 2. Temos ainda um número a crescer no final do Fundamental 2 e no Ensino Médio. Esse é o desafio quantitativo. Esse é o desafio da inclusão. Ele tem uma dimensão ética fundamental, ou seja, nenhuma criança deve estar fora da escola, todas devem ter educação. E nós conseguimos avanços significativos nisso nos últimos anos. Um segundo ponto é o da qualidade. Nós temos que dar melhor educação. Temos que melhorar, não basta a quantidade, não basta colocar todos na escola. Nós conseguimos colocar todos na escola, melhorando um pouco a escola. Temos que melhorar muito. Temos que ter escolas de educação básica que tenham um nível bastante bom, de modo que as pessoas tenham realmente aí um caminho de oportunidades para a vida, que não seja melhor porque a pessoa nasceu rica, pior porque nasceu pobre, mas que seja igual como nas democracias avançadas. Esse, então, é o segundo desafio qualitativo, melhorar a escola, melhorar a educação. E o terceiro ponto é o de transformar, é o da criatividade. Não existe na educação possibilidade de você trilhar sempre o mesmo caminho. Você tem que mudar, tem que encontrar ideias novas, projetos novos, convicções novas. É como diz a metáfora de você trocar o pneu com o carro rodando, rodando em alta velocidade. Nós temos que fazer o carro rodar cada vez melhor, mas nós temos que estar constantemente trocando o pneu. Isto é, nós temos que estar o tempo todo pensando, será que isso é bom? Será que não há um caminho melhor? Será que não há outras coisas a ensinar, outras formas de aprender, outras formas de construir a vida? E aí entra a criatividade, porque ela não só muda, como ela também liberta. É o que deve fazer que a gente chegue ao nosso grande final, que é que cada pessoa seja capaz de encontrar da melhor forma possível o seu próprio caminho. Que ninguém tenha a sua biografia editada de fora, terceirizada para ou por outra pessoa. Mas que cada um escolha a sua história de vida, seu futuro, a partir dos melhores elementos que tenha. Criatividade na educação é isto, é abrir um espaço para cada criança, cada adolescente, cada pessoa que está aprendendo, consiga melhorar a sua vida. Música